Olá pessoal, o André Bona do Blog de Valor mais uma vez com vocês em mais um novo vídeo sobre investimentos. E hoje eu queria falar sobre um tema que gera muita dúvida também, que na verdade ele deriva de um outro vídeo também que eu já fiz, que é muito visto inclusive aqui no canal, que é um vídeo que eu explico o processo de como que você especula com taxas de juros, com a oscilação das taxas de juros no Tesouro Direto para ter rentabilidades mais acentuadas. Então tem um vídeo lá que está no canal que eu falo assim, é possível ter 30% de rentabilidade ao ano com o Tesouro, alguma coisa parecida com isso é o título. Então ali eu mostro como que você consegue ter boas rentabilidades quando você compra um determinado título e a taxa de juros cai, e você consegue ter uma rentabilidade mais acelerada e está tudo explicado lá no vídeo. E tem um outro vídeo também que eu falo de investir, como que você investe de acordo com o movimento dos juros, que ele fala um pouco desse processo também. Só que nesse outro vídeo eu falo, explico, que o processo de queda da Selic, ele se dá, ou a oportunidade de você fazer um investimento daquela forma, ele acontece antes da Selic propriamente cair, efetivamente cair. Então isso é um ponto crucial no entendimento, porque muita gente tem visto o noticiário, especialmente no momento em que eu estou fazendo o vídeo aqui, nós estamos em outubro de 2016, e o que acontece? Existe uma expectativa do mercado do início de ciclo de queda da Selic. Então muita gente manda comentário nos vídeos ou no blog, olha, eu sei que a Selic está começando a cair, seria a hora de eu fazer uma operação para ganhar com a queda dos juros, que é essa operação que a gente explica nos outros vídeos que eu acabei de mencionar. E aí tem um ponto que acho que não ficou muito claro para as pessoas, que eu falo realmente no vídeo, mas que acho que não ficou um pouco claro que quando que esse momento deve ser feito. Vejam vocês, todo mercado financeiro, ele não se move quando as coisas acontecem, ele se move por expectativas. Então o simples fato de existir uma expectativa de queda futura de uma taxa de juros, já traz uma interferência hoje nesse processo. Então não é só quando o processo acontecer que vai todo mundo pegar o movimento. Então isso é importante você entender, porque o processo de se posicionar para essa queda de juros, ela é anterior à própria queda dos juros. Então vou dar um exemplo para você. com dois títulos do Tesouro, que vão te fazer entender. Como eu falei, nós estamos agora no começo de outubro de 2016. Então vamos olhar aqui. No começo desse ano, em janeiro, gente, eu estou falando dos conceitos nesse ano para exemplo, mas isso vai se aplicar quando você assistir o vídeo. O conceito é o que é importante aqui. Então vamos lá. Em janeiro de 2016, a LTN, ou seja, o título Tesouro Prefixado para 2019, com o vencimento de 2019, no final de janeiro, ele estava sendo negociado em uma taxa de 16,28% ao ano. Ou seja, qualquer investidor que comprou esse título em janeiro, no começo desse ano, esse título estava oferecendo essa taxa de 16,28% ao ano até o vencimento em 2019. Hoje, no dia 7 de outubro, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, esse mesmo título está sendo negociado a 11,42% ao ano. Olha que interessante. Então esse título caiu de uma taxa de 16,28% ao ano para uma taxa de 11,42% ao ano. Então repara em você que esse título caiu, mas a Selic permaneceu inalterada nesse período. A Selic não se modificou, ela continua sendo 14,25% de meta ao ano. E era no começo do ano e é agora. Então repara como o título já se desvalorizou. Por quê? Por causa da expectativa do mercado que os juros iriam cair no futuro. Olha que interessante. Então não adianta, às vezes, você, agora que eu sei que a Selic vai cair, eu vou fazer a operação. Pode ser que o grande movimento do juros já tenha ocorrido, como de fato eu acredito que nesse exemplo que eu estou dando, nesta data, já tenha ocorrido realmente. Então, aí você pode se perguntar, poxa, mas então isso aconteceu antes da Selic cair? É, realmente. Só o fato de existir uma expectativa já faz com que o mercado já se ajuste para o futuro. Assim como o outro exemplo que eu vou dar é o Tesouro IPCA+. Eu vou pegar, por exemplo, o Tesouro IPCA+, de 2035, ou também a NTNB principal. Em janeiro desse ano, ela estava sendo negociada, no final de janeiro, a IPCA mais 7,71% ao ano. E hoje ela está sendo negociada, em outubro, ela está sendo negociada a IPCA mais 5,67%. Então ela também já caiu em termos de rentabilidade, está vendo? E da mesma forma, a Selic permanece inalterada no período. A Selic ainda não começou a cair. O que fez com que os títulos tivessem uma queda nas taxas ofertadas foi a expectativa futura, não foi a queda futura. Então, se você tem interesse em fazer algum tipo de investimento para acompanhar esse tipo de movimento de taxa de juros, você tem que ficar atento às expectativas e não ao fato, porque as expectativas já vão trazer uma visão e um impacto no mercado. E essas expectativas você pode ver, por exemplo, no boletim Focus, que sai toda segunda uma coleta de informações do Banco Central com as instituições financeiras, e tem as expectativas lá do mercado. E você pode olhar e ir acompanhando a evolução disso, certo? É uma forma. A outra forma é você entender o seguinte, como é que essa taxa caiu? Quem definiu que a taxa era 16,28 e agora é 11,42 nas LTNs? Esses números aqui dá para a gente colocar ali, não dá? Dá para colocar aqui desse lado aqui, tipo na minha mãozinha assim, LTN e tal, só para ilustrar isso que a gente está falando, porque como é número, eu acho que vai ficar melhor os caras aí entenderem. Então, no caso, existe uma negociação no mercado financeiro de contratos de juros futuros. Então, as instituições financeiras, elas negociam contratos de juros que vão vencer no futuro. Então, isso já traz essa expectativa para o tempo presente. Então, esses contratos de juros futuros, eles são negociados na Bolsa de Mercadorias Futuros, na BMF, e você mesmo pode acompanhar a oscilação desses contratos. O código do ticker que você vai colocar, você abre o seu home broker de cotação de ações, o código é DI1F e os dois últimos algarismos do ano. Então, por exemplo, se eu quero saber o contrato DI Futuro com vencimento em janeiro de 2009, eu vou colocar o código DI1F19. Então, eu vou ter o contrato de juros DI Futuro de 2019. Se eu quero ver o contrato DI Futuro de 2023, eu vou colocar DI1F23. Perfeito? Então, se você pegar os títulos do Tesouro Nacional, especificamente as LTNs que são prefixadas, que é a taxa anual, e comparar com o contrato DI Futuro de mesmo vencimento, você vai ver que é muito próximo. Às vezes fica assim, tipo assim, uma taxa é, sei lá, 12.49 e a outra é 12.45. Elas são uma referência muito próxima uma da outra. Então, sempre que você acompanhar o mercado futuro, você vai olhar que essas taxas acompanham. Porque é o seguinte, o Tesouro não pode definir qual que é a taxa que os investidores vão ter. Quem define é o mercado, porque se ele colocar uma taxa, ah, eu quero tal taxa e ninguém compra, então não vai ter negócio. Então, ele tem que ver o que o mercado está negociando e colocar uma taxa compatível. Certo? Então, se você entender que existe o contrato de juros futuros, que ele é negociado e que ele é o formador de preço principal dos títulos prefixados no Tesouro, você pode entender por que e como e em que momento que essa taxa começa a cair. Porque você está olhando os contratos de juros futuros. Você está olhando as expectativas do mercado, seja no ticker lá de cotação do DI Futuro, seja no boletim Focus dando uma olhada semanalmente para ver como é que caminha. É muito simples, o que você precisa entender é isso. Então, basicamente, a conclusão desse nosso papo aqui é que a expectativa futura já se manifesta nos contratos futuros, ou seja, o que o mercado tem de expectativa já é fato nos contratos futuros e isso já precifica os títulos que possuem um componente prefixado, como o Tesouro Prefixado, a LTN, ou o IPCA mais uma taxa, porque tem uma parte prefixada também. Então, os resultados dessa estratégia, hoje, enquanto eu faço o vídeo, eles já aconteceram em grande parte, mesmo que a Selic ainda não tenha se modificado. Isso não significa que, ainda assim, realmente existe uma expectativa de queda de taxa, isso continua, agora, enquanto eu faço o vídeo, isso não significa que ainda não possa ser um bom movimento. Aí vai depender muito da sua estratégia de investimento pessoal, menos do cenário e mais do que se adequa à sua necessidade particular. Não significa que agora seria uma decisão ruim. Depende, depende dos seus objetivos, depende de você saber como que você está lidando e que percentual da carteira para não impactar as suas outras necessidades. Não significa que seja ruim. Porém, a grande variação talvez já tenha ocorrido. Então, essa é a explicação mais detalhada que vai fazer você refinar esse entendimento de como que uma expectativa futura se materializa no mercado financeiro imediatamente e você pode consultar isso e isso vai desencadear imediatamente na formação das taxas dos títulos prefixados com vencimento futuro. Beleza? Acho que ficou bem clara a explicação. Acho que esse vídeo complementa os outros que a gente já mencionou. Bem ampaçã essa situação, mas agora acho que está um pouquinho mais detalhado. E acho que você, entendendo esse processo, está mais preparado para entender essa dinâmica da expectativa futura no tempo presente dos investimentos. Beleza? Então, pessoal, é isso. Não deixem de visitar o blog Valor, blogvalor.com.br. Entrem lá, cadastrem o seu e-mail para receber minhas newsletter. E também sigam o canal, se inscrevam no canal para continuar recebendo os novos vídeos. E também, se você gostou, marque aí o joinha. Beleza? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.